Por que eu não consigo? Por que? Por que? Por que? Ele faria o mesmo se estivesse no meu lugar. Não posso recuar, agora que estou tão perto. Eu dei tudo de mim por isso. Minha infância, minha vida. E por que? Por esse imbecil idiota. Vou te deixar aí, para que os lobos te comam. E se eles não vierem, essa doença vai matar ele mesmo. O que diabos eu estou fazendo? Eu não sou desse jeito. Por que esses anéis fizeram comigo? Não pense que eu estou te perdoando, seu desgraçado. Uma doença idiota não vai me tirar o prazer de te ver chorar. Imbecil. Não posso esperar o próximo. O que diabos você come? Uma dieta não te cairia mal. Sabia? Melhor lavar isso logo. Antes que comece a perder. Que estranho, vê-lo assim, tão tranquilo. Se eu não o conhecesse, eu jamais imaginaria que seria a mesma pessoa daquela noite. Eu não fiz isso, não foi? Bom, nessa altura do campeonato, pensar isso seria a perda de tempo. Escudo idiota. Por que esse tolete falante não sai logo da minha casa? O que eu estou fazendo? Porque não seria mais fácil de jogar do enriu, mas não é como se eu importasse. Ah, olha só o que nós temos aqui. Parece que isso vai ser mais fácil do que a gente pensava. V-Vossa Alteza, o espião trouxe novas informações. Bem, pode falar. É a última vez que deixou aquele traxe dormir na minha caminha confortável. Ai. Estou imunda. Nem deu tempo de tirar essa sujeira. Ai. Eu estou fedendo. Vou aproveitar que ele está dormindo e tomar um banhozinho rápido. Como eu odeio isso. Nem um banho tranquilo eu posso ter por causa dessa mula. Um banho rápido. Eu não tenho escolha. Maldito seja o escudo. Como eu queria atravessar teu peito com uma martelada e acabar logo com isso. Ou... Era isso que eu pensava. Tá doendo muito, cara. Ai. Onde é que eu estou? Seja como for, ele está aqui. E não vai demorar muito pra acordar. O que eu tive quando ele acordar? Um... Oi? Não. Isso é muito tonto. Talvez um... Se não fosse por mim, você estaria apodrecendo da floresta. Vai ser mais do que suficiente pra ele entender a situação. Eu não... Rose, onde diabos eu estou? Agora sim eu acabo de vez com a tua raça. Algumas últimas palavras antes de eu te esmagar no chão? Ah. 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 Droga. Não se atreva a me tocar. Estou tentando te ajudar, cacete. Sim. Você deixou bem claro com aquele martelo. E o que tu queria? Que eu te desse um prêmio pra fazer aquilo. Sério? Ah. Ah. Vou buscar um copo de água. E não. Não vai estar envenenado. Antes que perca. Não. Isso só pode ser uma armadilha. Ah. Tenho que... Ah. Sair daqui. Estou começando a achar que devia ter deixado ele pros lobos. Ahn? O que você tá... Não me toque? Não me toque. Seja como for, eu vou embora daqui. Só quero é ver o quão onde você vai com essa febre. Acha que não posso? Eu não acho. Tenho certeza que não consegue. Idiota. Dá uma olhada. O que exatamente eu tenho que ver? A parte que tu dá de cara no chão? Ou a parte que tu fere teu próprio ego? Cala a boca. Isso é tudo culpa sua. Só... Deixa eu te ajudar. Me larga. Eu confio muito mais naqueles traidores da Alice e do Miles do que numa maluca como você. Engole esse orgulho uma vez na vida e me escuta. Cala a boca. Eu não preciso de você. Precisa sim. Não. Ahn? Não foi de propósito. Até porque... Quem ia querer pôr a mão numa coisa feia que nem você? Então vê onde bota a mão, imbecil. E eu digo mesmo. Quem ia querer ser tocada por um louco nojento que nem tu? Maluca. Idiota. Ibecil. Pervertido. Louca. Se você quer tanto assim, vai embora logo. E me faz um favor. E se mata de uma vez. Eu vou. Não, pera. Eu vou embora. Não acredito que eu não precisei roer ela quando pude. Idioto. Mas pensando em si, ele me mata e deixando os lumbos comerem ele mesmo. Eu tô todo listado. Mas antes de eu ir, minha perna, o que você fez? Por que ela tá doendo tanto? Tá falando de quê? Deixa de besteira. Deixa eu ver. Que que você tá fazendo? Só me deixa ver. Quem fez isso? Foi um lobo canis. Idiota. Só se alivia mais, venenosa do reino. Até o mais ignorante saberia. Um lobo canis não me mataria nem aqui nem na China. Onde é que você vai? Busca um antídoto. E reza pra que tenha um na aldeia. Ou se não, já pode ser despedida do teu amado reino. Que é a única coisa que te importa. Ela falou sério. Não. Não vou ficar pra descobrir. Só tenho que chegar no castelo. Os doutores saberão o que fazer. Isso se você chegar com vida. É sério? Outra árvore? Já vou afissando. Não deveriam estar se metendo comigo. Oh, monsieur. Creo que já fiz isso. Ups. Pero não se preocupe. Não vamos matá-lo. Pelo menos, não vamos ser nós. Tchau. Tchau.